Bom dia, senhoras e senhores, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, senhoras e senhores. Para que seja contemplado de forma gratuita, sem situação de penalidade por parte do Tribunal de Contas do Estado. Em votação, em discussão, o caráter de urgência, pedido de urgência. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam com o signo de nós. Aprovado. Senhores, o parecer do processo 109 que autoriza a inclusão de inovação governamental. Aparecer comissões de inseridação, finanças e orçamento. Aparecer conjunto. Deixando claro que está nos diretamente legais, a adequação do plano plurianual, das ações previstas para o transporte intermunicipal, de alguns da rede superior, de forma gratuita. E, como já dito aqui, a intenção maior é a adequação. Para que as despesas possam ser de fato analisadas sem sofrer penalidades por parte do Tribunal de Contas do Estado. Projeto está adequado e o parecer é favorável, excelência. Assinaram que todos os presidentes e relatores conduziram. Paulo Sérgio Moreira Carvalho, X, redação e o demônio Miranda Rodrigues, finanças e orçamento. Coloca a discussão ao projeto. Em discussão. Em votação. Vereador de Cabral, permanece a 1º, 5ª. Aprovado. Segunda discussão ao projeto de lei, poder educativo, de autoreio do vereador do Zian Luz. Se essa possa ser a gente passada, tem coisa para ser. Se essa é o processo 13, que obriga as empresas, instituições e organizações públicas, privadas ou não governamentais, fundações e autarquias, que celebrarem contrato, convênio ou quaisquer instrumentos de vínculo formal no município de Itambuá, a comunicar e apresentar em qualquer referido contrato, convênios e quaisquer instrumentos, a Câmara de Vereadores de Itambuá, como já lido na sessão anterior, para ser favorável, demonstrando a preocupação, sei lá, pela transparência dos atos públicos e de valorizar o poder legislativo na sua função de fiscalização, excelente. Coloca a discussão. Preço a palavra. A palavra, vereadora. Primeiro, presidente, quero parabenizar, agora do Luciano, pela iniciativa. Reconheço que, na minha qualidade, por exemplo, de oposição, na minha qualidade de oposição, sendo ainda representante do outro lado, por exemplo, assim dizer, você fica muito alheio a muitas discussões que são colocadas na municipalidade, na gestão. Então, essa informação desses contratos, todo tipo de negociação feita pelo município de Itambuá, eles precisam vir realmente para a Casa Legislativa, porque já temos esse acesso de forma aberta, livre, sem nenhuma interferência. Então, acho isso fundamental para cada vez mais reforçarmos o poder legislativo e o nosso dever e a nossa passagem fiscalizatória. Então, eu parabenizo, eu acho muito importante que o município essa informatização, um acesso que deve ser feito a cada dia em fase. Você é uma parte que eu não precisava falar. Isso surgiu, vereadora, desde aquele momento do convênio, da dita da barragem, que a coisa foi acontecendo, depois a gente descobriu que existiam vários documentos, inclusive autorizativos, para aquela empresa que eu não lembro o nome, está fazendo medições e a Câmara não sabia. E eu fico muito satisfeito em ver que o projeto veio para o plenário e a aceitação, porque isso me depende de sua posição e seu governo. A gente chegou num momento que se as câmaras de vereadoras não tiverem essa informação que é atual, imagina agora o tempo de pandemia. A gente fica literalmente vendido em relação a essas informações preciosas. Então, uma lei que faz com que chegou lá, se não convém, qualquer tipo de contrato que seja efetivado com a municipalidade tem que chegar em tempo real. Assinou lá, tem que chegar aqui para a Câmara para que a gente possa acompanhar. Obrigado pelas suas palavras, vereador. É, então. Por isso mesmo, acho fundamental. Inclusive, eu estive lá com o seu pedalando, pele do seco, foi lá com o seu alívio, né? Sim, isso aí. Ele lembrou, Vossa Excelência, conversamos um pouco, admirável aquele senhor e como isso é importante, de fato. A Câmara tem que saber. Então, às vezes, você não é vendido porque você não quer, porque não chega as informações. É mais fácil ficar naquela bolha, né, de quem está junto, de quem é parceiro, e você não saber informar a população de forma correta, de forma acentiva. Então, eu acho importantíssimo, bastante. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam, permanecem o nosso encontro, aprovado. Aí, em segunda discussão. Em votação, o projeto número 48, com a atoria do vereador Cicando Lúcio. O processo dispõe sobre composição e reestruturação da divisão de saúde pública, fiscalização sanitária, da criação e transformação de cargos dos profissionais de nível superior, do quadro permanente das divisões de saúde pública, fiscalização sanitária e de tambada, com outros providências, como o direito na última sessão, parece ser favorável, ainda que veste sobre composição de órgãos de fiscalização sanitária, que cria regras mais eficazes, com detalhamento das atividades, que visa aprimorar o fato dos serviços oferecidos. Aqui, excelência, só para, só para, com a excelência de permitido, podemos usar a palavra, essa reestruturação foi baseada no que vem acontecendo em outros funcionários, onde os fiscais sanitários, onde os fiscais sanitários, onde os fiscais sanitários, têm um poder que o tambada não tem. Então, muitas das vezes, o fiscal sanitário chega, e na hora dele atuar, ao atuar, ele não tem essa autonomia mais ampla. Então, aqui é uma adequação para a nossa vigência sanitária, em termos de Covid, mais do que nunca nessa sessão. Coloca a discussão, em votação, o que é a prova, permanece quando se encontra, a prova. requerimento da atoria do vereador dos Carlos Torres Padilha, que cria uma gratificação adicional, valor mínimo de 600 reais, aos profissionais da saúde, que vem lidando na pandemia do Covid-19, ainda que indiretamente, este abono deverá ser pago, diretamente através de folha, suplementar aos servidores de efetiva e contratados, que estejam envolvidos nas ações tomadas pelo município de Tanguá, com relação ao coro anelos. Pela ordem, eu acho que podia colocar, nesse sentido, para ter uma discussão, se não for, ou de alívio, ou de plebóis, O meu foi projeto de lei, então não cabe discussão. Não especifica o valor, não. É isso aí. É a palavra da luz. É o mesmo assunto, fazer uma discussão, mas que a gente leva. A indicação da vereadora também, indicando a elaboração de projetos de lei, instituindo uma gratificação para os servidores municipais da saúde e das outras categorias consideradas essenciais no combate ao novo coronavírus. em discussão as duas proposições, eu quero ver a minha identificação. pedido vai ao ponto, tanto da necessidade dos nossos servidores, outros vereadores como o vereador do oceano, o vereador do prebói, e outros devem ser procurados também pela categoria, que, de fato, estão expostos à contaminação de qualquer natureza, qualquer... Então, é realmente muito importante a municipalidade dar valor para os servidores profissionais de forma financeira, que é a forma que é possível você... Não adianta você receber uma medalha, receber uma moção de aplausos, agora é a hora de você estruturar o bolso dessas famílias para que, de repente, possa manter um filho em casa ou até contratar uma pessoa que possa cuidar dos seus filhos ou da sua própria casa. Enfim, é necessário esse aporte financeiro, porque o município recebeu o verbo, recebeu esse incremento nas suas finanças, então é possível o governo, sim, fazer esse reajuste. Eu acho que coloquei também na minha abrindo espaço para a Guarda Municipal, por exemplo, que também é uma outra categoria profissional que está nas ruas, está conversando com a população, está conversando com o comércio, está conversando com o público que ainda insiste em estar nas ruas, então eu acho que é importante a gente dar esse mérito e ajudar financeiramente essas pessoas. continuem a discussão com essa balança. É muito importante, como a senhora falou, a gente tem também a Guarda Civil que está trabalhando, está de frente, a Guarda, não só também, o pessoal da saúde, da enfermeiros, por exemplo, que é investigado, que é uma investigação de direitos, mas também todos os profissionais do pessoal da SUCAM que estão trabalhando, que estão de frente, o pessoal da Guarda, como eu falei, eu acho que eles têm que ser olhados também com muito carinho, porque eles são nossos heróis. A gente tem que, não só como a senhora falou, mas gratificar, para dar gratificação e também o nosso respeito. Eu acho muito bom, parabéns vocês, estão de frente, vamos assinar, eu também a comissão, vamos obrigar, para a gente conseguir esse, não é um recurso, mas essa gratificação para o nosso profissional de todas as edades, como eu falei, Guarda, o principal, o pessoal da defesa civil, está muito atuante, está de pará, bem atuante, a gente está de caridade, então vamos olhar um bocadinho, vamos juntar a força e vamos fazer o melhor para ele. Obrigado. Continua a discussão, começa a falar, está lá, vereador, o senhor. Excelência, o mais interessante aqui, vou repetir o que eu falei agora um pouco, é o fato de que está todo mundo engajado nisso. O vereador Aline apresenta uma proposição nesse sentido, o vereador Playboy ratifica e eu trago o projeto de lei, inclusive foi um modelo que chegou para mim por parte de alguns funcionários, eu só fiz adaptações nesse projeto de lei, onde eles falam em criar e eu transformo em conceder, que você concede o abono, e exatamente isso, o abono, o servidor de público da saúde ou o setor de serviços essenciais. Aqui a gente faz de forma extremamente abrangente, lembrando que nossa situação ainda é mais complexa do que nos municípios que serviram de modelo para essa discussão nossa de abono salarial com os profissionais que estão na lei de frente de combate ao Covid. Por quê? Porque se vocês pegarem o modelo das leis, por exemplo, a lei de inteligência, eles falam do estado de emergência. Então, o bar, conforme eu coloquei aqui, é estado de calamidade. Você pode concordar ou não, mas é um decreto de calamidade. Se o próprio governo decreta calamidade, como que o governo não vai aceitar que é mais do que necessário o abono salarial para os profissionais que estão na linha de frente? Todos. Todos que estão na linha de frente. O motorista que está indo na casa das pessoas, ele é funcionário na linha de frente. Ah, mas ele é um motorista cooperativado, um motorista cedido pela educação. Não importa. É linha de frente. O governo que é linha de frente? Claro que é. Então, eu não vejo como o executivo questionar e não conceder esse abono para essas pessoas porque o próprio executivo decretou o estado de calamidade. Eu, por exemplo, questionei. Eu não entendi naquele momento. Eu fiz o questionamento. Eu falei, por que estado de calamidade? O que é uma calamidade pública? Pegue ali o conceito de calamidade. Todo mundo decretando emergência e a gente decretando calamidade. Ok. Se os técnicos assim entenderam, mais do que nunca eu chego à conclusão que esses mesmos especialistas vão orientar o prefeito para que ele conceda esse abono a todos os profissionais que estão ali em frente num momento tão difícil da pandemia. Quero parabenizar aqui o vereador Aline e o vereador Playboy que apresentaram propostas no sentido do meu projeto de lei. O vereador Serginho da Comissão de Justiça e Redação que já disse que vai utilizar e todos os vereadores. Aqui foi uma discussão grande. Todo mundo falando que esse é o caminho a ser seguido. Isso é muito interessante. É sinal que é mais que é necessário. É urgente e é verdadeiro. É verdadeira essa proposta. Vai ao encontro daquilo que se faz por justo. É isso. continuando a discussão. para o vereador Aline. Bom, para o vereador Aline. Vereadores, eu tenho acompanhado e vi que foi aprovado o aumento para os servidores e só está apontando o presidente sancionado ali. Muito obrigado. Com a parte, excelente. Com a parte. só para lembrar, tem que ver que o aumento é esse porque eu li uma notinha, o pessoal da cooperativa está ficando fora. O que é uma grande bovardia, porque o pessoal da cooperativa está trabalhando, estava recebendo nada diferente, ainda tem um agravante. Inclusive, eu estou aguardando uma resposta para conferir. Estava se explorando o pessoal da cooperativa. O cara vai numa escola fechada e trabalha dois dias. Todos os profissionais que ele é lotado da escola. Todos os profissionais da escola que são da Folha ou são do concursado, eles estão em casa. Vão lá, faz a faxinha uns dois dias e tal, ver como está as coisas, e assim tem que ser e vai para casa. Para a cooperativa, não. Ele vai depois remenajado para a saúde. Isso é uma covardia. É uma covardia. Eu estou aguardando isso. A lei e essa proposta feita aqui, ela abrange todo mundo, inclusive os cooperativários. Porque a gente tem que ter muito cuidado. Vou repetir o que eu ouvi. Como eu não tenho testemunho, eu não vou dizer nome. Cooperativado tem que fazer o que a gente manda. O que a gente manda embora. Não é assim não. Não é assim não. Existe uma diferença de trabalho compulsório, escravidão e cargo comissionado. Tem gente achando que cargo comissionado é trabalho compulsório e que cooperativado é escravo. Mas não é mesmo. Obrigado. Beleza. Muito bom. Nós temos tudo dado pelo servidor em geral, com certeza. Muito obrigado. aqui no edifício. Peço uma parte também. Só para ilustrar também, quando a ação social vai fazer o cadastro da cesta básica, aqui na escola e as mim, as servidoras sim da cooperativa estavam sendo manejadas com a policlínica, sem material para trabalhar, sem alunos sanitários, sem álcool, sem EPI suficiente. Isso há umas duas semanas atrás. Então, sem dúvida, a gente precisa abranger esses profissionais, precisa abranger essas pessoas, precisa de dignidade. Desde o início, a cooperativa oferece dignidade às pessoas. Então, precisa sim ser garantido a esses profissionais também. Obrigada. Sr. Presidente, só para certificar que esse projeto, essa indicação, o projeto do vereador do seu uso, é uma indicação minha, da vereadora minha, demais vereadores, todos com a mesma intenção de poder pessoal da saúde ter mais funcionado, ter mais parte desse ciclo, desse momento da epidemia, guarda municipal, pessoal da fiscalização, pessoal da cooperativa que está envolvido também nessa parte. Eu acho que todo mundo que envolve esse momento, e esse é o momento de poder, se for possível, poder ajudar todos, a todas aquelas pessoas que estão na linha de frente. Então, é um momento que a gente pede que o governo olhe com bons olhos esse projeto, essa indicação que é de esses profissionais de todas as áreas que envolvem esse cinturão do combate à epidemia, que seja nesse momento agraciado com mais essa fatia no salário deles que é tão importante porque eles, além de estar na frente, além de ser a pessoa que está ali todo dia, é essa mesma pessoa que tem família em casa, essa mesma pessoa a despesa deles aumenta, porque eles precisam ter muito mais cuidado. então, eu peço a todos, eu peço ao governo que olhe com bons olhos para essas indicações e esse projeto. Obrigado. em discussão, em votação, vereador de Capral, o tema 10.2, aprovado. requerimento da vereadora Aline de Saverera, requerendo informações acerca da atual posição do Conselho Municipal de Saúde, indicação, indica na real mudação do calendário escolar de 2020. A escola a gente sobe. Aline. Ah, saiu. Quer falar? Vou falar. Parado, perdão. Presidente, pode me contar? Tenho a ver se eu falo e se eu não pode vir. Bem, primeiramente, já esgotamos e parte a discussão sobre a questão do reajuste salarial, do abono salarial aos profissionais da saúde e outros demais que estão combatendo e prevenindo o novo coronavírus ali em frente. E o mais importante nesse momento agora, que eu também coloco como tema fundamental, é a situação da educação. A Comissão da Educação de Fiscalização do Fundo do Fundeb, do Fundo da Educação Básica, no site do FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, informa que o município de Itambuá se encontra com a sua comissão não existente, que a comissão está ausente, que não está formada, que não está atualizada. Então, isso é muito, muito grave. Gravíssimo. eu peço, antes de a gente tomar outras providências, eu coloco a secretaria na obrigação de nos informar que composição é essa atual, porque até então sempre teve, ouve alguma mudança, ouve alguma nova votação, estão fazendo reuniões online, ou presidenciais, como está sendo organizado isso? porque no Fundo Nacional não existe essa comissão. Então, isso é algo muito sério que a gente está agora solicitando essas informações, solicitando que a secretaria nos informe para que tomemos outras providências. E outra indicação importantíssima, outro requerimento importantíssimo em relação ao nosso calendário escolar, o assunto do ensino online, do ensino à distância, está sendo amplamente discutido no Brasil inteiro. Existem as pessoas que estão a favor e ajudam o próprio aluno, o próprio adolescente, a criança se formar mais autônoma. Inclusive, outros países da América do Sul, como a Argentina, por exemplo, eles têm, desde o ensino fundamental, essa tônica de prover já pelo aluno, desde as suas bases iniciais, o seu aluno pesquisador também. Ele também precisa estudar, precisa pesquisar, precisa buscar essa educação mais autodidata. Mas o nosso modelo brasileiro não funciona assim. A gente não pode, de uma hora para a outra, também determinar desse jeito uma educação à distância. porém, a pandemia nos coloca essa nova configuração da educação. Será que os alunos sentados em sala de aula, em carteiras, em fileiradas, é um modelo do futuro? De repente, não. Então, isso nos coloca também na necessidade da educação se reinventar, se reestruturar. Alguns municípios, Rio Bonito, por exemplo, instituiu a educação à distância, municipal. E aqui em Tauá não há nenhuma informação, não existe ninguém, ninguém da secretaria, secretária, ninguém vai à mídia social ou não vão os pais informarem o que está acontecendo. Isso é inadmissível, vereadores. É inadmissível, como, ah, não temos organização, não temos como criar um sistema agora, não pegamos, como os pegos de surpresa, compreendo perfeitamente isso é, inclusive, basta o professor dispensa dessa mesma forma. O meu aluno estava acostumado ou não tem condições financeiras para imprimir um material ou não tem acesso à internet ou é um celular para quatro filhos. Então, a realidade socioeconômica sabe que é difícil, que é árdua nesse momento. Mas e aí? A secretaria não vai falar nada? Não vai informar ao cidadão, aos pais, aos alunos o que vai ser desse ano letivo? Então, isso é muito sério. A secretaria não se... Eu vejo o início, lá duas semanas atrás, já fizemos esse pedido, até agora nenhuma resposta, nenhuma informação a ninguém. Os professores da rede têm recebido mensagens, obrigações da secretaria, dizendo que estão vendo o que vai fazer. Agora, o Conselho Nacional de Educação apresentou informações de que eles vão aceitar alguma coisa ou não do que tem sido feito até agora por algumas instituições privadas ou públicas, mas também não instituiu como será feito, deu abertura para os municípios pensarem em suas políticas locais, mas também que esse calendário deve ser organizado a partir do momento que as escolas possam ser... voltarem a funcionar. Então, tudo isso é uma discussão muito nova, eu reconheço isso, é uma discussão que gera uma ação também pública difícil, precisa ser pensada, mas são quase 50 dias de paralisação e até agora a secretaria não fala nada sobre isso. Todos os dias tem páginas de procura, e for perguntando, e aí, meu filho vai passar de ano, meu filho vai ter conteúdo, meu filho não pode entregar coxíla em casa para ele estudar comigo, por exemplo, eu entendo essas dificuldades todas. Então, assim, só não entendo por que a Prefeitura, por que a Secretaria de Educação não se mostra nesse momento voltada a ser transparente à população e a explicar às pessoas o que está acontecendo. Uma parte, primeira do ano. Se eu ultrapassar, vou pedir para eu ficar com a palavra e eu dou a parte para a vossa excelência terminar, pode ser? Eu tive essa resposta da secretária com atraso, até porque eu falei numa live, reorganizada para que não se perca nada das 800 horas letivas a partir de junho. Agora, me preocupa, como a vossa excelência falou, e eu concordo, o Conselho Nacional de Educação jamais que aceitou as aulas remotas, que não precisam ser propriamente as aulas online, o EAP, o ensino de distância, você bateu a realidade. Eu tenho especialização em AD. Hoje é a coisa mais natural do mundo. Você tem uma dificuldade? Sim, não é fácil. Você pegar crianças da educação infantil do primeiro segmento e trabalhar com atividades remotas, mas é possível e é necessário. E o que me incomoda por demais, vereador, e eu tenho falado isso direto, eu vejo municípios menores do que Paguai, inclusive, que conseguem uma vez por semana montar numa mesa, então, no gabinete de gestão, os secretários, os especialistas, fazer uma live no site oficial, conversar com as pessoas, ouvirem. Você vai ficar com medo se tiver um engraçadinho, se tiver um fake news, você vai bloqueando, você vai toguir, vai bloqueando. Ali é trabalho sério, porque você vai ter essa possibilidade de ter um educador que vai se posicionar, um especialista, um morador que vai falar de uma especificidade da localidade dele. A gente não consegue fazer esse diálogo. E quando a gente fala, não adianta, você incomoda os ouvidos. E eu não tenho essa preocupação há muito tempo. A gente pauta as nossas anuações numa preocupação real com os nossos mandatos. E eu sou educador. E a gente está entrando num caminho muito ruim. Você vê, o que o governo do Estado fez? Por entender a dificuldade de existir na distância, comprou horários na Bandeirantes. Tem aulas pela Bandeirantes, pela televisão de manhã, e tem aulas à tarde. Se a gente não tem dinheiro para isso, tem que criar alternativas, materiais, de dar os feitos diferentes. Você incluir a família de forma lúdica nessa educação. Se criou os seus feitos, feitos de escola. E eu fui, todos eles. Todos eles eu estou indo. Educação infantil muito legal. Proposto que os pais participem nesse momento de uma forma diferente de educar outras traagens feitos. Pais, as que foram criadas, posso estar sendo injusto e eu tenho muito cuidado, de repente foi criada e a coisa não foi potencializada. Mas na terça-feira passada eu tenho uma reunião virtual com o Ministério Público. Pode ser que o Ministério Público tenha exigido se criou-se essas páginas também para inglês ver. E eu não aceito um negócio desse. A gente tem uma situação muito difícil, não queria estar na pele da secretária Valquíria, não é fácil, entendo, mas a gente tem que ter velocidade. Você vê a questão da alimentação escolar dessa lei federal que permite, permite não. A lei determina o dinheiro do gênero alimentício do PNAE, do Programa Nacional da Alimentação, na casa dos alunos. Então vai fazer o dinheiro da minha vida. Ah, estou esperando o Conselho da Alimentação Escolar, estou esperando a ser mágica dos seus cadastros. Rio Bonito, todo mundo fala mal para caramba de Rio Bonito, que é a que se chama o mandiocão de lento, não sei o quê. Lá já está sendo feito. O Estado está se virando para fazer, o grupo escolar já está fazendo, o CIEP está fazendo. O que falta para a gente fazer? Então eu quero junto com essas colocações falar para a senhora que em relação à organização do calendário a gente pode ficar tranquilo, foi feito, precisa mandar para a Câmara, mas aí a culpa é nossa. Aqui, eu vou repetir, você é oposição, você bate no fígado, você é governo, você preserva o fígado. E às vezes, não é bater em fígado ou preservar o fígado, é chegar e deixar claro, claro, isso aqui é o poder. Como é que você reorganiza o calendário e não passa para a gente? Eu sou da Comissão de Educação, Jairson Franco é da Comissão de Educação e vossa excelência é presidente da Comissão. O calendário de 800 horas letivos já está organizado, nossos alunos não vão sair prejudicados. E vossa excelência está falando como se não tivesse. Agora, a culpa é de vossa excelência? Não, porque é organizado, mas para que mandar para a Câmara? Vai mandar para a Câmara se tiver uma adequação de lei, uma suplementação de recursos, aí manda para a Câmara. Infelizmente, essa mentalidade atrasa, porque na verdade ninguém tem acesso maior para a população do que nós vereadores. Vou passar a parte da vossa excelência para concluir. Vereador, eu peguei a palavra e estou dando a parte para o vereador e a gente já mata aqui. Pode ser, vereador? Sim. Riterando, as palavras de vossa excelência, eu falo dessa comunicação, entendo por que a secretária se esconde, não informa os pais, os alunos do que está acontecendo. Muitos preferem deixar do jeito que está e esperar o que vai acontecer, mas a nossa comissão eu já estou pensando no que vou fazer juridicamente para estar multiplicando a secretaria de educação para exatamente nos informar do que é a organização deles. A gente tem que saber do que está acontecendo, como vai ser organizado para a gente poder informar a população, que é nosso dever, nosso papel. Continua a discussão. Está lá. A palavra do vereador de Jardim. Vereador Luciano, o senhor está de parabéns pelas suas palavras. É uma pena que o vereador Juninho, no exercício do seu mandato, várias vezes, eu fiz duras cobranças, não só a secretária da dona Valquíria, como a dona Tatiana, o senhor Breno, o senhor Felipe e o senhor como presidente da casa, o senhor não se manifestava em momento algum. Quando o senhor tinha todo o poder, todo o poder, porque quem fiscaliza aqui são os vereadores. E aí, quando eu vejo secretário, que é a cargo de confiança, de respeitar essa casa, e eu falei várias vezes aqui para a vossa excelência, e vossa excelência sempre ficou de joelhos. Agora, eu não entendo esse aforar, essa vontade de fiscalizar de vossa excelência, depois que perdeu a presidência. é uma pena que vossa excelência pensa só depois que perdeu a presidência com esse afim, com esse aguerrido desse jeito. eu vou dar uma parte para a vossa excelência. Eu vou dar uma parte para a vossa excelência. Porque o senhor é aguerrido, o senhor é o decanto, e o senhor é professor de história. Como o senhor sempre fala aqui, e aí parece, igual eu vi, uma postagem dizendo que a maioria dos vereadores aqui são analfabetos, uma postagem ou uma. Porque o senhor sempre fala, sou professor, eu tenho um pós, eu sou cientista político, como se todo mundo aqui, a maioria fosse analfabeto. E aí, me toca que eu tenho que passar para a população. Por quê? Ver o senhor hoje esbravejar é fácil. Quero ver meu senhor nos quatro anos, nos quatro anos de mandato como presidente de joelhos o prefeito Valvo. E estou falando aqui não é como oposição, é como situação do senhor. Porque respeito o senhor. Mas é porque eu tenho que falar, porque eu fico indignado, porque a senhora Valquíria vem nessa lentidão desde que eu estou nessa casa como vereador e sempre cobrei. Tanto é que eu fiz aqui o pedido de uma CPI, o vereador Valvo chegou e saiu, o vereador Juliano chegou e saiu e tive uma briga muito grande aqui porque eu não queria que entrasse o arreferimento. E aí hoje eu vejo alguns vereadores, porque estão chegando perto da eleição, até preste candidato se aflorando. Gente, o vereador Luciano é professor de história. Puxa, puxa, não sei se ele vai deixar o senhor publicar esse vídeo, tá, seu feituário? Porque às vezes quando eu falo ele manda o senhor segurar e o senhor não publica. Puxa a história de três anos e cinco meses de mandato aqui do vereador Juninho. botei quase o requerimento tem um aqui que o governo não vai gostar. Eu sou o governo mas não tô de joelho pro governo, tá? Não é porque hoje eu tô no PL, que é o partido do pré-candidato que eu tenho que ser omisso igual o senhor foi durante três anos e três anos aqui. Durante dois anos comigo nessa casa. E aí isso eu não aceito. Querer passar uma informação pra população que não é verídica, porque o senhor como presidente tinha total poder pra não deixar esse secretário vagabundo desrespeitar o legislativo da forma que é desrespeitável. E eu sempre cobrei isso aqui nessa casa. O senhor Felipe, senhora Valquini e doutor Tatiana faziam isso aqui nessa casa. Sempre fizeram. Como o senhor falou aí de suplementação de tudo, sempre teve isso. Chegaram aqui cinco anos e foram protocolados e votados. Aí agora quer dizer que é coisa de hoje com o presidente plegóia. Não. durante todo o tempo que eu estive aqui sempre aconteceu isso. O senhor sempre falou nisso. Não estou dizendo como oposição. Hoje eu sou governo. O senhor falou do FIGA? Vou defender o FIGA. O senhor pode fazer mal com o FIGA, mas eu estou aqui pra defender. Sou leal ao governo, mas não fico de joelho. Muito obrigado, presidente. Qual a discussão? olha lá, Zéio. Não, parte a banda do chão. Parte a sua. O senhor nunca ouvi tanta insanidade das pessoas sóbrem. Falou, 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 não falou absolutamente nada. Atacou, 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 que a especialidade dele é atacar. Deve dizer que eu fiquei de joelho quatro anos. O camarada da oposição vira governo, o governo vira oposição, o professor vira governo. A minha postura sempre foi a mesma. E continuo dizendo. Valdiria tem várias qualidades. Seu Breno é excelente, tem várias qualidades. Agora, é impressionante a capacidade dele atacar. E ele não consegue enxergar o que ele está fazendo. Ele tem um discurso aqui de desconstrução, chamando tanta gente de vagabundo. Hoje ele defende o governo, eu faço mais do governo, não. Com a mesma postura, ele disse, você pode ser não entender, vamos lá. Vossa Excelência usa insanidade para se defender. Vossa Excelência vai gritar, vai botar o dedo na cara das pessoas. Ficar de joelhos, Vossa Excelência começa a ficar quando tem uma postura dessa. Nenhum tem velhador ali atacando ninguém ali. Um trabalho parlamentar de cobrar para esta casa, inclusive para Vossa Excelência. Não ataquei o pregói, não sei o que incomodou Vossa Excelência o fato de eu ser professor. Eu nunca botei em lugar nenhum que aqui é a Câmara de Analfabetos. Se alguém colocou, é problema de quem colocou. Então, Vossa Excelência tem que aprender a parar de se tentar se pôr no grito. Todo mundo aqui sabe gritar. eu não gosto de gritar, talvez por isso mesmo, porque o parlamento é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Esse tipo de atitude não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Vossa Excelência falou um monte de coisa que é insano, que não cabia no discurso, gritou, batiu na mesa, de joelho. Nunca fiquei de joelho para ninguém. Aqui todo mundo roda. Eu nunca tive poder, nem Playboy tem. Presidente tem poder de nada. Se passa uma imagem diferente. Poder de voto é da Câmara. O presidente não tem poder de decidir nada. Botar na conta de Playboy o sucesso de uma votação é uma covardia e botar na conta de Playboy o fracasso de uma votação é uma covardia. São 13 votos. Voto do presidente quando vota. Porque o presidente sem votar vota. Agora, talvez, um dia, se vocês ganharem isso, eu já ganhei quatro. De repente, vocês conseguem ganhar a segunda? Quem sabe você se vira presidente? Aí você vai entender a dinâmica de uma gestão. Agora, aprende a respeitar os colegas de Vossa Excelência e de joelho que não sei o quê. Coisas que vocês não precisam fazer com a excelência tem atuação parlamentar. Vai para um confronto totalmente desnecessário no momento de pandemia. As pessoas lá fora não querem disso, não. Por isso que as pesquisas de opinião que eu acompanho, que eu tenho, que eu sei o que eu estou falando, elas mostram as pessoas tão preocupadas como a gente vai sair disso. De que forma nós vamos sobreviver? Como vai ficar o emprego? Como vai ficar o comércio? Isso é o que a gente está discutindo aqui. O que a vereadora ali está discutindo é sério. Como é que fica a educação de nossos filhos? É só isso. É organização. só você falou, 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 me ofendeu, gritou, apontou dentro e eu vou usar a frase que a Vossa Excelência sempre usa. Isso não faz diferença, vereador. Aqui ninguém tem medo de ninguém. Aqui é respeito. E Vossa Excelência, um dia eu penso que possa respeitar a Vossa Excelência. E Vossa Excelência perde o respeito com a facilidade de um homem que tem medo. Aqui ninguém tem medo, e a vereadora ali que tem. Então é um tipo de coisa desnecessária, totalmente desnecessária. Cria um clima ruim na Câmara, um monte de palavra ao vento, um monte de palavra ao vento que não soma nada, nada. A Vossa Excelência acha que isso abastece. Talvez quando a Vossa Excelência virar uma pessoa madura dentro do Parlamento, você se olhar para trás vai ver quanto tempo a Vossa Excelência perdeu tentando desqualificar colegas seus do plenário. Muito obrigado pela parte, vereador Peixoto. Coloca em discussão em votação o vereador de Carval permanece com os encontros. Aprovado. Requerimento do vereador o senhor Luiz Natalino requerendo informações referentes ao recebimento por parte da nossa administração dos valores referentes ao PIC com a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública e requerendo informações referentes à situação da aquisição do ônibus para o transporte de passageiros em nossa área rural indicando a utilização da estrutura disponibilizada na não-panteia na não-terminada a obra da praça e muitos eventos localizados na rua Vê Corrêa da Costa pela torre como base da guarda municipal tem que achar o dado da conta bola para a instituição a palavra é a condição excelências são proposições cívicas e eu vou focar na que mais me preocupa e que deve preocupar todos nós eles têm um recurso chamado COSIP 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 que todos nós pagamos em nossas contas de energia 5% esse recurso ele volta deveria vir para os corpos públicos municipais exatamente para cuidar da contenção de iluminação pública esta casa e eu me pergunto por demais porque eu tinha informações que várias foram as tentativas uma coisa não isenta a outra se a prefeitura não está cumprindo a sua obrigação a ele também não está e nós aprovamos no orçamento se eu não me engano 816 826 mil reais só no ano passado nós adequamos ao orçamento para que o município recebesse não lembrou um setup desse então eu gostaria da explicação oficial no momento que precisa desse recurso então fica aqui o meu pedido de esclarecimento vereador Delano por favor outra proposição aí de gentileza ônibus ônibus na posse eu vi vários vereadores aqui o vereador vai que se não me engano sou o ministro na sessão passada a gente critica a empresa de vida que eu não acredito nessa empresa nunca acreditei todo monopólio é nocivo seja ele o que for e não confirma o decreto que é um departamento que deveria fiscalizar devidamente a empresa e a gente está nessa situação que inclusive eu vivo defendendo a Câmara dos Vereadores quando muita gente inclusive pré-candidatos tem que insinuar que aí o item desrespeita então guarda com isso porque a Câmara dos Vereadores não faz nada sendo que as linhas são intermunicipais nós não temos minhas próprias nenhuma empresa se interessa por linha então há consideradas linhas deficitárias essa fiscalização efetiva é da Assembleia dos Deputados o que a gente pode fazer a gente faz todos os vereadores aqui de certa forma já fizeram cobranças ao prefeito cobranças ao ministério público cobranças ao dedo já teve colega aqui que foi tentar negociar na própria equipe isso não cabe a não ter os poder para interferir diretamente só que foi anunciado a cobra de um ônibus já faz um tempo inclusive eu falei para antes nós dividimos um dinheiro muito chateado ô Luciano o que a gente vai fazer eu falei Lari fica tranquilo o prefeito disse que está para chegar o ônibus para cumprir essa linha e a pergunta fica cadê o ônibus? poderia estar socorrendo num momento de responsabilidade extrema da limita que não tem responsabilidade social nenhuma distribui meia dúzia de cesta básica ali diz que está fazendo boa ação boa ação seria aumentar o número de ônibus no momento do distanciamento social andar com os ônibus quase vazios sim o que ela faz? ela retui para garantir o lucro e os ônibus andam entupidos é uma ação criminosa da limita e a cobrança que eu faço aqui ao poder executivo que eu passo ao governo o que está faltando para a gente utilizar esse ônibus? a câmara precisa fazer mais alguma coisa? o que falta para a gente dar essa cobertura a área rural principalmente que está sofrendo por demais de lá vai o ônibus por favor estrutura o ato principal sugestão de alguns guardas não sei se é possível na época eu perguntei ao secretário de obras o senhor Felipe se era possível adaptar o campinho que já criou uma área de convivência daquela praça na Bíblia Corrêa da Costa próximo à minha casa porque as próprias crianças deixaram mais no campinho ele disse que a gente precisa entregar a obra como ela foi projetada depois de entrega a gente pode estudar a modificação só que aquela obra nunca se conclui recursos que não chegaram recursos que foram bloqueados e aí ontem eu fiz uma sugestão muito interessante transformar ali numa base da guarda adaptada você tem espaço você tem estrutura física você tem estrutura predial de repente a guarda principal ali no coração da Bíblia Corrêa acho que seria interessante então aqui é uma sugestão compatível de alguns dos profissionais da guarda municipal de Itanguá era só muito obrigado com a sua disposição em votação de vereador que aprova permanece como se encontram aprovado requerimento do vereador José Rosino requerendo informações a ser que o senhor Edson Santos mais conhecido como Edson que é nomeado ser é nomeado na prefeitura de qual função ele exerce e qual sua locação indicando solicitar a secretaria de meio ambiente que seja tomada providência da ser do jogo da residência em uso 571 na rua Manuel Gonçalves centro que está sendo lançado em cadeira da via indicação pedido de providência de maneira manilhamento na rua semente esteito bairro bandejante indicação que seja feito recolhimento semanal nos bairros de indústria e outros destruídos que não são recolhidos pela coleta de lixo em discussão a palavra do vereador José Almeida presidente vou falar aqui sobre a a coleta de indústria eu pedi espera aí primeiro eu vou voltar aqui o vereador Luciano que está aqui para escutar ele falou que eu era oposição e tal que eu falei que parei secretária na boca e agora estou executor no governo mas eu não retiro uma palavra do que eu disse um exemplo é essa coleta de julho a gente faz o pedido faz a indicação o secretário demora dois meses três meses para responder é uma coisa muito fácil de fazer muito simples prova disso é o serviço que estão fazendo ali na mangueirinha serviço de ambos ali na casa do professor de juarez estão lá uma semana uma semana primeira tá pronto falta o que vontade de fazer e aí tem que ser cobrado o secretário mas adianta falar que o vereador de mim não é polido na hora de tratar o secretário porque são dois tipos de vagabundo um é aquele que é sal e outro é aquele que não trabalha que também é tratado como vagabundo que já falei aqui e não tô nem preocupado se vão me processar que eu falei em live eles que têm que se preocupar em trabalhar é simples trabalha que o vereador de mim não vai ter o que falar igual hoje a gente via a secretaria de assistência social dona Dayana se desdobrando trabalhando sábado trabalhando comigo a gente tem que estar esperando os parabéns vereador sabe por quê? porque ela tá se dedicando ela tá trabalhando e eu vou falar uma coisa pro seu vereador Serginho eu quero ser o próximo presidente e aí vou mostrar pra esse secretário que não trabalha que a história mudou porque ser o nisso numa cadeira daquela dali presidente é muito fácil e veja o quanto o senhor tem trabalhado isso aí eu até falei de repente a gente vai até fazer esse pedido porque as pessoas cometeram crimes na presidência e acha que o prespecto não o senhor vários presidentes deixaram roubos nessa casa e aí quando eu tô falando da coleta eu tava conversando com um morador aqui perto da minha casa ali na beira da linha e ele falou de mim tem que ser feito uma ação do meio ambiente de conscientização da população e outra botar nos bairros nos bairros coleta semanal as pessoas tem que saber que tu vai ligar pro número ou vai lá na secretaria de meio ambiente falar com o senhor Breno e ele vai trabalhar querendo a muito chegada eu trabalho já falei isso aqui várias vezes não é porque hoje eu tô no governo que eu vou defender ele eu vou defender se ele sair do lado da salinha dele e ir pra rua trabalhar igual eu já falei da dona Dayana mas hoje ela tá trabalhando aí eu vou falar que a dona Dayana tá fazendo um desse serviço tá trabalhando trabalhando muito parabéns da dona Dayana e é assim que é feito trabalhou a gente vai vir aqui e vai defender não trabalhou o vereador juninho vai ter que não é porque hoje eu sou o governo que eu vou ficar de joelhos igual eu vim aqui durante três anos eu posso falar porque vi e vi não tô defendendo o presidente Fregói mas quantas vezes tem um monte de coisa ele viu de cima da aula e foi votado algumas coisas na gestão dele mas na gestão do outro foi o presidente que hoje acha tudo um absurdo o vereador Luciano hoje ele acha tudo um absurdo mas na gestão dele acontecia igualzinho até pior até pior então eu posso falar posso falar porque é verdade e o lançamento de esgoto é uma coisa que vem me revoltando aqui atrás da estelinha porque eu falei com o secretário falei com o Zé Amaral Zé Amaral é um preguiçosinho preguiçoso a gente fala 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 ele só fala depois que eu faço online sei que ele é amigo do presidente da casa deve ser afiliado por isso que ele é bem devagar mas ele foi lá umas três vezes comigo já viu o que tem que ser feito e os morros do presidente tá indo pra se cobrir o cheiro horrível e aí os moradores ali vem pedindo vem me ligando eu ligo com o Zé Amaral falo com ele falo com o secretário pleno aí porque hoje eu sou governo eu sou obrigado a entubar porque eles não trabalham se não fizer eu vou vir aqui e vou falar dos dois secretário Breno e Zé Amaral a culpa é minha tô fazendo o meu serviço eu tô aqui pra fiscalizar se ele é preguiçoso e não faz a culpa é minha não então tem que falar eu não vou ser omisso do diretor servindo diretor ou não porque eu sou governo porque quem sofre na rua é a gente quando chega lá no Paulinho do Sofano Paulinho me cobre falo que agora a gente tem que fazer ali já fiz indicação aqui já falei com o secretário Felipe ele não faz toda vez que eu vou lá dona Miriam me lembra mas eu não corro eu vou lá eu tô lá sabe ô presidente aí o Felipe não faz eu não falo que o Felipe é bom não vou falar não é porque eu sou governo e vou falar uma coisa pro senhor nós vamos ganhar a eleição com o prefeito de Azair e eu vou ser presidente e secretário que não quer trabalhar secretário mais abundo vai ver que ele essa cadeira aqui tem poder essa caneta big não vou ter no Bolsonaro não como se fala tem poder tranca tudo não sei o primeiro eu vou ter no Bolsonaro então eu estou a fazer